Olá, turma do quinto ano, segunda-feira, vamos iniciar nossa aula de inglês, né, sobre o presente contínuo, né, que a gente vai estudar sobre o presente contínuo, é o que está acontecendo neste exato momento. E aí, para identificarmos isso no inglês, a gente coloca a partícula ING, que quer dizer M-D-O, certo? E aí, lá na tarefa que eu passei, semana passada, na segunda-feira passada, tinha assim, escreva os verbos a seguir no gerúndio e eu tinha dito algumas regras para colocarmos no gerúndio. Geralmente, os verbos no inglês, a gente ia acrescentar o ING. E só alguns verbos terminados em ER, por exemplo, a gente tira o ER e coloca, acrescenta o ING. E em verbos terminados em N ou N, a gente dobra essa consoante e coloca o ING. Então, lá na primeira questão, tinha TO, TAKE. Olha aqui. A partícula TO significa, digamos, dizer que o verbo está na sua conjugação, não foi conjugado. Nem pessoa, nem número, nem tempo. Então, no caso aqui seria pegando ou tirando, né? Tirar ou pegar. Para passar para o gerúndio, eu tiro essa partícula, certo? Se o verbo, ele termina o ING, eu tiro o ER e acrescento ING. Quando termina o ER, nem N, nem N, eu só faço, acrescentar o ING. TO ou, que da mesma forma. Estudo. Estudo. Do mesmo jeito, espelho. Continua com o ING, que no caso aqui seria trabalhando, estudando, falando. Sim, cantar. Cantando. Cantando. Play, né? Que é jogando, pode ser tocando, brincando. Dance. Aí no caso, dance termina em E, eu tiro o ER e acrescento o ING. Dance. Run. Terminou em N. O que é que eu faço? Eu dobro o N e acrescento o ING. E IT, completo só com ING. Esse é o presente contínuo. Na 2, a gente teria que prestar atenção no verbo TO BE, né? I am, you are, she, it is, you, we, you e they are. Na primeira diz assim, she, video games. É, she is, she is, play video games. É, I am football. Eu, I am, I am, playing football. Três. It is, play tennis. E por último, you are golf. Tá certo? Então, essa foi a atividade, né? Da semana passada. E aí, a gente vai continuar trabalhando o desenho de contínuo. Só que, dessa vez, iremos estudar a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Na forma interrogativa, que é a pergunta, no inglês, eu vou começar com o verbo. Então, is it rain? Vamos mudar aqui o verbo. Is she playing piano? Sempre percebam que vem o verbo TO BE, depois o pronome e depois o complemento. Se for uma forma afirmativa, eu respondo, yes. Como o verbo, o pronome é she is. Se for uma forma negativa, no, she isn't. O que quer dizer esse isn't? Is, mais, not. Porque lá, certo? Na língua inglesa, eles gostam de fazer essa contração. Se for a, mais, not, eu falo arms. Se for, I am not, quer que eu faça, no caso da primeira pessoa, eu, ó, junto e coloco not. Essa é só a exceção. Vocês vão fazer hoje uma atividade também no caderno e vocês vão completar na forma afirmativa e na forma negativa. Depois, na doze, vocês vão completar as frases com os verbos que tem no quadrado, né? Por exemplo, tem BOOSING, que é CONSTRUIR, COOK, que é COZINHAR, LIVRE, DEIXAR, STAND, STAY, SWING, TAKE, URIO. Aí você vai colocar eles no gerúndio, certo? Lembrando da regrinha do IN. Se o verbo terminar em E, eu tiro o E e acrescento o IN. Se o verbo terminar em M, de macaco ou M, de navio, eu dobro essa consoante e coloco o IN, OK? E na três, vocês vão completar, observar a imagem e vão completar na forma afirmativa ou na forma negativa. Presta atenção no pronome. Se é SHE, se é HE, YOU, WE ou THEY, OK? Um abraço e um beijo pra vocês.